O Vasco, um time guerreiro, lutou até o fim, é um time que nos últimos jogos tem feito jogos espetaculares, conseguiu um empate no finalzinho com o primeiro gol de Felipe Coutinho. Os méritos ao Vasco que não se deixa abalar pelo resultado, conseguiu um empate no final contra o poderoso Flamengo. Confira o debate esportivo que elogia o time do Vasco e créditos ao ESPN Brasil. Falando do crescimento do Vasco, de empenho, de vários aspectos que ele vê como positivos e olhando, ele fala também desempenho, além de empenho. Acho que desempenho pode ser um debate a partir de amanhã. Hoje ele precisa celebrar o empenho, a luta, resiliente que você falou, time que não desiste, empate que arranca com um adversário rival, grande rival jogando mais. Mas empenho acho que pode falar num segundo momento. O corredor esquerdo do Vasco é problemático. O Vasco não consegue neutralizar o Gerson nem pela esquerda, nem pelo meio, nem pela direita. Ele não consegue ter uma subida de um cara com mulher, o Ortiz. Ele não consegue identificar a movimentação dos caras de frente do time adversário. Ele não consegue sair com a bola no primeiro tempo. O Vasco tem muita dificuldade porque o que o Vasco tem no primeiro tempo é o Paulo Henrique tentando chicar a bola. A bola não passa pelo meio, o Esforza e o Cocão. O Pagueto estava muito abaixo também hoje. Abaixo, abaixo tecnicamente, abaixo fisicamente. O Esforza com o Matheus Cavalho e o Cocão, tentando jogar sem bola, mas com bola não conseguia. Então o time pode, num segundo momento, jogar balde e água fria para quem saiu feliz com o resultado porque o desempenho foi baixo. Ele pode falar de empenho no segundo momento. O Vasco tem problemas, especialmente... Hoje o Piton poderia ter sido expulso porque se o lance do Luiz Araújo tomou um cartão, ele poderia estar tomando um segundo cartão do Gerson. O próprio lance do Gerson, alguém poderia chamar para rever e alguém poderia achar ali no frame que poderia ser para expulsão. E um cara muito importante, por quê? Porque estava muito exposto naquele setor ali. Muito exposto porque o Vasco tem uma dificuldade por ali. Então, sobre empenho, acho que ele pode um passeio atrás. Sobre desempenho, desculpa. Sobre empenho, acho que o Vasco... Mas será que o desempenho, ele não está falando mais de um acumulado dos últimos jogos? Eu fico com essa sensação, porque ele não se refere só ao jogo de hoje. Mas o desempenho dos dois últimos jogos foi abaixo. Então, foi abaixo, mas ele está numa excepcional fase, onde esse homem mexe, as coisas dão certo. E o conforto para falar, ele hoje fala com absoluta tranquilidade. Ele está ali no comando do time. Isso não significa que isso seja um exagero ou que a diretoria do Vasco continue procurando um técnico de maior rodagem, mais experiência. O que certamente aconteceu durante um período aí tinha que ser assim mesmo. Porque, tudo bem, ele assume, o Vasco melhora, tem aquela goleada contra o São Paulo em São Januário. Que eu acho que é onde o time do Vasco começa a mudar, em termos de mentalidade, o que precisa ser feito. Já se falava ali, à luz do 6x1 e da queda da comissão técnica, que teve quatro jogos para trabalhar, mas caiu porque tomou de seis do Flamengo, foi isso que aconteceu. Que o Vasco ia ter mais uma temporada. E coragem até para derrubar com quatro jogos só, porque senão pelo calma, está entendendo. Mas a conversa era, o temor era que o Vasco ia ter outra temporada para evitar o rebaixamento, até quando ia ser assim, e a SAF, que não entregou o time que prometeu, e tudo mais. Mas o técnico demitido com quatro partidas, onde já se viu uma coisa dessa, e o Vasco começa a se estabilizar. E quando parece que as coisas estão andando bem, entra uma nova conversa, que é, ah, o Vasco precisa de um técnico. Para dar o próximo passo, o Vasco precisa de um treinador que seja mais forte, que fale com os jogadores. Enquanto ele, trabalhando no dia a dia, começava a mostrar sintonia com os jogadores. E aí são contratadas novas peças, o Vasco tem um eleito mais robusto. Ah, mas agora precisa de um... A minha impressão é que a diretora do Vasco colocou as mensagens em pausa. Está havendo outras coisas. Vamos ver. E aí, o time chega nas semifinais da Copa do Brasil. O time estabiliza a campanha no Campeonato Brasileiro, de modo a se pensar em competição sul-americana no ano seguinte. O Vasco está indo para cima no Campeonato Brasileiro. Há quantos anos ele mora para cima? Exato. E busca um empate com o Flamengo hoje, que é retrato de um time que não se ausenta. Que sabe o que quer, o que não pode fazer, não é um time arrogante, não comete esse tipo de erro. Ah, tá bom, peito estufado, agora vamos ganhar. Não. Faz as coisas conforme elas precisam ser feitas. Mesmo esse treinador tem muito, muito mérito nessa questão. Insisto que não é só resultado. Não é só resultado. Porque a amostragem ainda é pequena, mas ela é muito significativa. Ele já passou por provas de fogo para um treinador jovem. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ele não tem medo de tirar o Paier. É, até porque hoje também não era um dia para mantê-lo, nem por tanto tempo, na minha visão. Acho que demorou para mexer. Hoje o próprio Paier concordou. Mas em outra oportunidade, não. E ele foi lá e tirou. Ele enxerga o jogo, ele joga o jogo junto. Há quanto tempo a gente não tem técnicos no futebol brasileiro que joguem o jogo? E que era a principal característica que eu gostava muito do Wanderlei Luxemburgo. Sim. Às vezes ele mexia, antes mesmo do torcedor chato perceber e pedir. E ele tem essa característica. Talvez, como lembrou o Brehler, em alguns momentos, tivesse que fazer isso antes. Mas ele acaba fazendo e o time está respondendo. E o time está entendendo. Numa das primeiras partidas dele, ainda como pós-interino, o Maicon foi para a câmera e falou. O Vasco tem técnico. O Vasco tem técnico. E o técnico é ele. E ninguém levou a sério. Bom, o Flamengo também tem técnico, embora não tenha começado a falar ainda no Maracanã. A gente aguarda aqui para ouvir o Tite. O Tite, quando tem resultados adversos, que ele não considera bons resultados, costuma demorar um pouco mais. Mas a gente pode ir avaliando aqui, Brehler, as estreias de hoje. Alexandro jogando, o Plata fazendo uma partida, pelo menos em vontade, em movimentação, agradou o torcedor. Pode ser um ponto positivo nesse empate que não soa como um bom resultado nesses 90 minutos? Foram duas boas estreias, Dani. Eu gostei do Plata nos dois lados, porque ele alternou durante a partida. No lado direito, jogador com muita capacidade de velocidade, de dinâmica e de cortar para o meio. O Luiz Araújo faz isso também, mas o Plata é um jogador ainda mais leve. Então, teve oportunidades no primeiro tempo. Naturalmente, ainda buscando ali o ritmo ideal, se encaixando no time. Mas para uma estreia, num clássico, está de ótimo tamanho. E o Alexandro, com as virtudes que a gente já conhece. Muita capacidade de construir por dentro, a capacidade de abrir... A gente só aprendeu, chegando bastante ao ataque. Sim, avançando bastante. E longe da melhor forma física ainda. Exatamente. E o Alexandro, com o Tite, a gente se acostumou a ver mais recuado, retraído. É o construtor. E teve liberdade para atacar. Até porque quem jogava por ali, quem não pôde jogar hoje, é o Ayrton Lucas, que é um lateral que precisa do espaço para atacar. E o Flamengo está acostumado a jogar dessa forma. E até pela proteção que o Léo Ortiz dá, o cara fica confortável em subir e não deixar um buraco por ali. Então, vejo como duas boas estreias para o Flamengo, em posições que precisa e vai precisar ainda mais. Porque com a lesão do Luiz Araújo, precisa avaliar... É, a gente não tem ainda o grau da lesão, né? Mas ele sente uma pancada. O Flamengo divulga uma nota já, dizendo que ele sente uma pancada no joelho. Então, assim, em princípio não é uma entorce, não é nada mais sério. Foi realmente da pancada que ele toma do pitom, que o Pedro até falou que ficou barato, né? Que poderia ter tomado um cartão amarelo pitom na entrada que tira o Luiz do jogo. Mas diga aí. Fez muita falta dentro. Ele até tenta voltar para o jogo no sacrifício, mas do lado do Flamengo, por mais que seja uma perda ali preocupante, entrou a Rascaeta, que mudou também a dinâmica do Flamengo de atacar. Ali o Flamengo, com a entrada do Rascaeta, passa a jogar numa plataforma de 4-4-2, com a Rascaeta também com liberdade entre as linhas de marcação. Mas eu vejo que o Plata chega agora, até com essas virtudes dele, de um ponta, de ser um jogador muito leve, para ser titular ou bastante utilizado. O Alcaraz é um cara que o Tite vai precisar repensar o posicionamento. Eu não vejo o Alcaraz como esse cara capaz de substituir o Luiz Araújo, um jogador das pontas. Para mim, é um cara que precisa jogar... Mas acho que nem o Tite, você percebe que sim. E no contra o Corinthians, ele entrou muito recuado. Eu vejo que é um jogador para jogar no meio e com liberdade para chegar na área. Ele mesmo fala, né? Eu tenho a característica do Dela Cruz, ele se compara ali na faixa de campo. Exato, é nessa posição, porque até pela versatilidade que ele tem, a capacidade técnica, pode-se imaginar um jogador polivalente para jogar nessa posição. Ah, não tem um ponta, vai o Alcaraz. Mas eu vejo que seria um desperdício com ele jogar dessa forma. Então o Plata, a chegada dele é providencial e fica do lado do Flamengo, o lado positivo. Pelo que produziu, a capacidade de gerar jogo, foi o time protagonista na partida. Em alguns jogos, a gente via até o Flamengo deixando a bola com o adversário, especulando um pouco mais. Hoje não, foi o Flamengo com muita posse de bola, mais de 60%, 17 finalizações. E pelo lado negativo, uma preocupação com essa ainda, mesmo sendo um time casca grossa, com vários jogadores acostumados a ganhar títulos, a chegar em decisões com o Flamengo, num momento de imaturidade competitiva, num clássico, em que você enfrenta o adversário, que busca o tempo inteiro contra-ataque. E aí tem o erro, sim, individual, a escolha ruim do Léo Pereira, tentativa de cavar pênalti, mas era um lance pós bola parada ofensiva para o Flamengo, em que tudo se desmantela e a recomposição é muito ruim. As decisões dos jogadores, principalmente em não parar o Rayan, como o Rayan saiu na jogada individual, era para ter parado ali. E como o Flamengo foi deixando esse desencaixe chegar até a sua área, acabou sofrendo um gol completamente evitável. A gente exalta, sim, o mérito do Paiva, do Vasco, de ter construído a jogada dessa maneira. Mas, por outro lado, uma equipe treinada como o Flamengo, para ter mais segurança defensiva, a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, tomar um gol dessa forma, para mim é algo que tem de deixar o treinador de cabeça inchada, a comissão técnica, de certa forma, precisa soar um alarme, porque nessa reta final, e ainda mais em competição de mata-mata, isso aí pode custar muito caro para o Flamengo. Então, foi num clássico hoje, mas certamente o Penharol também vai buscar uma bola no Maracanã para esse tipo de contra-ataque, para esse tipo de transição, que o Flamengo foi muito incompetente em parar. Até porque...